Vice-reitor da Universidade na gestão 1998-2001, presidida pelo também já falecido reitor Carlos Antunes, o professor Romulo Sandrini foi pioneiro da endocrinologia pediátrica no Brasil. Reconhecido internacionalmente por suas pesquisas, publicações e participações em congressos em todo o mundo, o professor Sandrini teve importante presença na Sociedade Brasileira de Pediatria, chegando a dirigir o departamento de sua especialidade na instituição. Em 2009, recebeu o título de cidadão honorário de Curitiba, deixa esposa, dois filhos e dois netos.